Cara, mas fala pra gente de onde você é, conta um pouquinho aí, como é que isso apareceu na tua vida? Você é de onde? Fala pra gente, por favor. Eu sou da Xatuba de Mesquita, aqui mesmo do Rio de Janeiro, e eu comecei a fazer Jiu-Jitsu. Assim, mais pra sair de casa, fazer um esporte, sair do telefone, não ficar dentro de casa o dia inteiro. E eu fui, fui na primeira vez e eu gostei tanto, que queria continuar, continuar, e foi criando uma proporção tão grande que hoje em dia tá podendo me proporcionar coisas tão grandes que eu não imaginaria quando eu era pequena, assim. Mais pequena, né? Porque pequena eu só sou. Mas você não tá na idade de ser pequeno, né, cara? Você é velho e é pequeno, entendeu? Mas cara, que legal. Tu tinha quantos anos? Tu lembra quantos anos você tinha? Eu tinha 5 anos de idade. Então, faz 6 anos que você se dedica ao Jiu-Jitsu. Quantas vezes você treina por semana? Quantos dias por semana você treina? Todo dia. Todo dia tem treino pra você? Todo dia tem treino. Hoje eu treino em média 6 a 8 horas por dia. Caraca, meu louco. Ele já tá adulto. Não, é verdade, cara. 6 a 8 horas por dia de treino. 6 a 8 horas por dia de treino. E não é todo o tempo no tatame, não, né? São treinos diferentes... Tem vários tipos de treino, assim, tem Jiu-Jitsu, tem o Nogi, que eu comecei agora... O que é Nogi? Nogi é o Jiu-Jitsu sem kimono. Tá bom, muito obrigado. Que eu tô muito feliz que eu comecei agora na Pirâmide Grappling, que era um sonho pra mim. E eles me convidaram pra treinar lá agora. E tá sendo, assim, um sonho realizado. E também tem a parte física. Não, é tudo um conjunto, né? Entendi. Que forma... Dentro da luta, do Jiu-Jitsu, do... Como é que é o nome do sem kimono? Nogi. Nogi. O Grappling, né? Grappling. Eu gostei mais do Grappling. Você faz tudo. Faz parte física, parte técnica. Tudo. Caramba, que legal, cara. É uma junção. E como é que faz com a escola? Escola... Esse ano eu tô estudando online, porque eu fui pra São Paulo ali no início do ano. E eu não tinha... Na verdade, foi no meio do ano, assim. Eu não tava conseguindo escola. Entendi. Lá, porque já dava mais ou menos, assim, no meio do ano e ninguém tava aceitando escola. Tava tudo cheio. Aí eu tô estudando online aqui com a Escola do Rio. E agora eu acho que ano que vem eu volto presencial. Caraca, porque tem que organizar, né? Difícil, né? É. Porque a vida dele é bem... Eu tava falando aqui antes de começar a gravação. Quem me falou dele foi meu filho, que treina jiu-jitsu, né? E ele falou, pai, porra, tu tem que levar um menino lá que é assustador. O moleque tá ganhando tudo. Eu falei, mas ganhando tudo o quê? Porra, aí me mostrou o Instagram dele, né? E falou dele. Porra, ele já ganhou 150 primeiro lugar, não sei o quê. Falei, pô, é mesmo? Deixa eu procurar aqui. Falei, não é que é verdade mesmo? E o que eu acho maneiro disso, que a gente tá te entrevistando pra mostrar um exemplo. Porque, infelizmente, hoje, você vai ver na criançada, vive o tempo todo atrás do computador. Claro. E isso é muito prejudicial, né? Muito. Na formação. Você gosta de jogar também no computador? Eu gosto, assim, de jogar videogame, mas... Eu não tenho muito tempo, mas eu penso, pô, eu tenho um sonho. E eu vou em busca desse sonho. Então, eu prefiro muito mais ir pra um treino do que ficar jogando. Que maneiro. Porque eu sei que eu tô correndo atrás do meu sonho. Isso aí. Isso aí. E tu já tem um... Os seus dias já estão todos organizados, né? Sim. De acordar, comer... Acordar, comer, a carga horária de treino, estudo. De treino, tipo... E com quanto tempo de antecedência tu consegue isso? Tu já tem. Começo de semana, tu já sabe o que tu vai fazer até sexta-feira? Sim, mais ou menos. É, na verdade, é assim... Tu já sabe, né? Os treinos, depois tu vai acostumando. E, às vezes, não muda muito. Sempre tem horário de comer, horário de ir pro treino, horário de voltar, horário de descansar, horário de dormir. Sempre tem tudo lá já planejado. Pô, é... Não, porque isso é legal. Porque tu se acostuma com a rotina. E a rotina, pra gente ser humano, é muito bom. Por isso que é um dos motivos que o Anselmo falou que o videogame é prejudicial. Porque a galera não só joga, mas joga durante muito tempo, na mesma posição. Às vezes, durante a noite. Perde noite de sono. Sim. Deixa de interagir com as pessoas. Deixa de se relacionar com as pessoas. Com os amigos, de relacionar. E as pessoas, como é que vai brincar na rua? Porque eu sei que, pô, lá na baixada, a molecada na rua. É. É, pô. Molecada na rua, fazendo confusão, correndo, jogar bola, atacar pedra. Como é que funciona aí tudo? Tu vai pra rua com a molecada? Sim, eu gosto de brincar, assim. Sempre tem o futebol lá na rua, do lado. Joga bola? Jogo. Jogo mais ou menos assim, mas dá pra desenrolar lá. Tu fica em que posição, quando tu joga bola? Eu gosto de ser atacante, né? O que que houve com a tua mão aí? O que que houve com a tua mão? Aqui? É. Foi treino. A palma da mão, a palma. A palma, ela já tá toda... Tudo ralada? É, tudo calo. Esse daqui já saiu agora. Esse daqui também. E essa daqui tá com dois aqui em cima. Isso é de que? A pegada. A pegada? A pegada, sempre ali. Pegada de calça, gola. Sempre vai arrastando. Mas quando tu treina com o professor, o professor não, o cara mais velho, os caras dão aliviada ou não? Não, assim... É porque tu é muito mais leve, né, cara? Mas assim, não pode ficar, se ficar parado assim, não dá certo, não. Não, não pode dar mole pra você, né? Que tu vai pegar, né? Não, não faz nada. É porque tu é rápido, né? Tá rindo, né? Cara de safado. Porque tu é rápido. Mas, pô... O cara de 15 anos, ele consegue te levantar? Consegue, entendeu? Não? Consegue, mas assim, tem muitos que não conseguem, não. É mesmo? Tem muitos de 15 anos que eu finalizo assim. Tu consegue finalizar mais rápido. Depende muito da graduação do que da idade, né? Varia muito mais que isso. Não, nem tanto da graduação. Não? Depende muito assim. Se for um faixa, tipo, faixa um menino de 15 anos que... Um faixa azul de 15 anos? É, que tipo, que é campeão mundial, essas coisas assim, não dá. Mas se for uma pessoa assim, normal, eu boto fácil. Tu consegue pegar... Pegar fácil. Um cara que não é competidor como você... Não, pode até ser um competidor assim, mas um cara profissional assim, já é muita diferença, né? Sim, sim, sim. Entendi. Você consegue... Tem muita gente de 15 anos que bate faixa preta. Cara, hoje... É. Eles vão faixa preta. A gente tá em dezembro de 2023. Eu quero ver. Em dezembro de 2026. É, 14. Em 2030, ele tá no UFC. Não, tem... Mais 7 anos, pô. Não, mas em 30 não, pô. 18 anos, ele tá no UFC, pô. Não duvido, pô. Até antes. Acho que não pode, porque é na idade. Não pode, pô. Entendeu? Mas poderia estar. Eu falo porque pela projeção... E aí a gente vai mostrar a entrevista dele. Molequinha. Eu vou falar. Me conhece não, ó. Tu tá aqui, ó. Não, sério, porque... É legal pra caramba pro nosso país, né? A gente que foi... Que foi ícone no UFC durante muito tempo. Hoje como é que tá? Tá mais fraco do que era, não tá não? Com relação a campeão, Patrick. Não. O... Tu lembra da emoção de receber seu primeiro grau na faixa? Acho que eu não peguei grau na faixa branca. Peguei? Não lembro. Mas como foi quando você recebeu o primeiro grau? O mesmo que tenha sido na cinza e branca? Não, acho que foi... Eu não fui pra cinza e branca. Eu fui da branca direto pra cinza. Aí eu peguei a cinza com um grau já. Já vi. É que aí foi saindo por quê? Ele pulou. Ele pulou a categoria e chegou na faixa já ganhando um grau dando a faixa. Entendi. A faixa era dividida em grau. Sim. E aí basicamente são quatro. Em algumas ocasiões se estende um pouco. Pra grau de outras coisas. Mas o básico são quatro. Ele já chegou na faixa acima da dele com um grau. Entendi. Tá ansioso pra pegar a azul? Sonhando com a azul? Tô. Eu quero mesmo a preta, né? Azul é só... Azul é uma faixa da vida. Azul eu vou ter que passar por lá de qualquer jeito. Eu quero é a preta. Azul. A preta é a faixa mais chata. Porque todas as outras faixas, todo ano, tu vai ver, tu troca de faixa, tem emoção. É. Agora que eu sou faixa preta, eu vejo todo mundo ganhar diploma, tirar foto, eu tô lá com a mesma faixa pra sempre, acabou. Não, mas você tem... Você tem a coral, pô. Mas cada faixa tem seu significado. Exatamente. Aí, um faixa azul. O faixa azul, ele quer bater no faixa roxa e no faixa marrom, só que ele também não pode apanhar pros faixas coloridas. É. E a faixa roxa é a pior de todas. Tá no meio. Tá no meio. Que elas não podem apanhar. É. Os caras de cima batem e os faixas azul querem bater. E ela ali tá ferrada. E agora a marrom já é uma das... A marrom e a preta ali já é mais fácil, né? Que aí só apanha pros pretas e nos roxos assim bate. Já treinou com a faixa preta? Com a faixa preta? Já. Não, tipo, treina a gente treina com faixa preta, faixa marrom, faixa roxa, faixa azul. Entendi. Que maneiro. Birimbolo, ó. Birimbolo. Birimbolo e atleta. Quanto tempo você demorou pra aprender o birimbolo? Ah, assim, eu... Eu sempre fui, assim, muito rápida de reassucinar e pegar as coisas. Se você mostrar uma posição pra mim uma vez, eu consigo fazer ela, assim. Eu aprendi birimbolo com o meu mestre Frazão. Ele que me ensinou tudo assim e... Ele é meu professor hoje, a gente treina. É, e ele que me ensinou, assim, os birimbolos maneiros, assim. Tudo foi ele que ensinou e eu, tipo, me inspiro nos birimbolos que ele faz e eu gosto de fazer também. E eu sempre fui muito rápido de me pegar as posições, assim. Se ele me mostrar uma posição uma vez, eu consigo fazê-la, assim. Entendi. Às vezes, se for muito difícil, precisa de um ajuste, assim. Mas eu sempre consigo já fazer quase perfeito. Não, e bom que você, aprendendo jovem, tu vai começando a colocar o teu jeito de fazer nos golpes, né? Não, tudo, tudo... Hoje, tudo, eu saio nas costas, tudo. Tudo vai pras costas? Tudo eu vou pras coisas. Às vezes, eu tô ali na guarda, eu vou pras costas. É porque eu prefiro, é o meu jogo ali nas costas. Eu, tipo, eu sempre sei bem ficar ali, coladinho, e é o que eu gosto de fazer. Costa. Pegar a costa. Eu que não vou brincar com você. Já percebi, foi pras costas e roubo. Costas. Vou correr que ele agarrar nas minhas costas. Vou fazer. E assim ficou pronto.